Hum, alguns atores mirins fizeram também seu trabalho no cinema, nas séries, na televisão, que não só marcaram a história em que viveram, como estão presentes até hoje, muito tempo depois do seu falecimento. Mas, infelizmente, eu trouxe 15 atores mirins que tiveram finais tristes e que morreram de forma trágica. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, Bloco Social, cheio de saudade, começando. Oi, gente, e aí, tudo bom? Vamos começar esse vídeo falando de Cameron Boyce. Quem era ele? Era um jovem prodígio da Disney. Fez vários filmes super famosos, como Gente Grande, Adam Sadler e Kevin James, em um grande elenco. Esse filme já passou na TV brasileira e, claro, com certeza você já deve ter visto. Mas o ator, que era considerado uma grande promessa da Disney, faleceu aos 20 anos de idade em 2019. Ele já sofria com convulsões há um bom tempo, desde criança. Estava tratando, mesmo assim não resistiu a uma dessas convulsões e acabou falecendo. Que pena, super jovem. Chegamos a um carinha que ficou mais conhecido do que Clark Gable, o galã de Juventus levou. A gente vai falar sobre Cole Switzer, o Cole Alfalfa. O personagem de Os Batutinhas conquistou o mundo nas décadas de 1930, 40, 50 e até bem pouco tempo foi reprisado aqui no Brasil. O cara era muito famoso, mas dizem os biógrafos que era super encrenqueiro, desde a época dos Batutinhas. E aí, com o passar do tempo, não conseguiu mais emprego em Hollywood. Ele ficou frustrado depois de alguns casamentos que não deram certo. E em 1959, aos 31 anos, acabou assassinado por um vizinho. Tem mais, nesse vídeo, a gente traz um adolescente que brilhou nos anos 80, 90, Dana Plato. Ela ficou famosa pelo seriado Arnold, depois deixou o seriado e fez Minha Vida é uma Bagunça. Pois é, mas acabou longe do cinema, aos 34 anos, em 1999, dizem os amigos, que ela estava super chateada por não conseguir bons papéis em séries e também no cinema. E acabou falecendo vítima de uma overdose, aos 34 anos. Que pena, mas se você viveu os anos 1980, Dana, com certeza, marcou a sua história. Nesse vídeo, a gente também traz outro personagem, outro ator, o Gary Coleman, que foi o próprio Arnold, o Arnold Jackson. Ele brilhou nos seriados, nos anos 80, virou videogame, virou desenho animado. Pois é, o tempo passou, mas ele era pequeno assim, porque tinha uma doença, uma doença já pré-existente, e ele sofreu até os 42 anos com convulsões, quando faleceu em 2010. Gary era super conhecido no mundo inteiro e nos Estados Unidos. Houveram muitas teorias sobre seu falecimento, uma de que ele teria sido assassinado. Alguém teria empurrado de uma escada em sua casa onde morava. Chegamos a uma linda loirinha que fascinou o mundo na década de 1980. Heather O'Rourke. Ela fez parte da trilogia de Poltergeist, um filme que faz sucesso até hoje. Aos 12 anos de idade, famosa no mundo inteiro. Pouco depois de terminar o terceiro filme da série, ela faleceu em 1988 com problemas intestinais. Ela já estava fazendo o tratamento para tratar essa possível doença, mas só depois que faleceu, foi que os médicos conseguiram identificar que a doença, a obstrução no intestino que ela tinha, poderia ter sido tratada em vida, mas infelizmente a gente perdeu. Tem mais, a gente chega para uma atriz que brilhou e também o seu assassinato chocou o mundo inteiro na década de 1980. Judith Barsi. Ela fez Tubarão 4 e também foi a voz de um filme super conhecido aqui no Brasil, Em Busca do Vale Encantado. Judith já era uma figura super conhecida na TV, nos comerciais, no cinema, mas infelizmente, aos 10 anos de idade, em 1988, o pai matou ela, matou a mãe e se matou logo em seguida. Existem muitas conspirações de que o pai e a mãe lutavam pela guarda da filha e nada deu certo. Está lembrado de Escola do Rock, um filme que conquistou não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro em 2003. Eles tiveram como baterista o Fred Jones, que na verdade, na vida real, era o Kevin Clark. Ele brilhou ao lado de Jack Black e o filme se tornou musical, se tornou uma das referências do cinema ligado à música. O ator não seguiu a carreira, preferiu ser baterista em Chicago, cidade onde morava nos Estados Unidos. Aos 32 anos, em 2021, ele, infelizmente, acabou sendo atropelado. Foi o fim de um sonho para a música que ele carregou durante uma vida inteira. Vamos lá, a gente chega agora a um fenômeno das séries. Logan William. Começou no cinema logo cedo, aos 10 anos de idade. Fez Flash, uma série super conhecida. Brilhou em Supernatural. Está lembrado do Sam e do Jim? Pois é, ele era o possível filho do Jim Winchester. Mas, infelizmente, essa história prodígio, essa história de sucesso, acabou quando ele tinha 16 anos, em 2020, quando o ator foi encontrado sem vida, vítima de uma overdose. Até hoje, muitos fãs se perguntam como alguém com um futuro tão promissor termina a vida assim. A gente chega agora para mostrar uma atriz brasileira, mas argentina. Ela, Mabel Calzolari, que nasceu em Córdoba, no país vizinho, e participou de novelas como Orgulho e Paixão, da TV Globo, em 2018. A morte da atriz chamou a atenção do Brasil inteiro, já que ela faleceu precocemente, aos 21 anos de idade, em 2021, dois anos após ser mãe. Mabel, como era conhecida nas passarelas e na TV, sofria de aracnoidite, um câncer raro, que, infelizmente, ela tratou, mas não conseguiu sobreviver a essa doença. Você gosta de filmes antigos? Está lembrado do sucesso Mary Poppins, que até hoje é reprisado, mas é um filme de 1964. No seu elenco tinha Meltel Garber, ele que deu vida ao Michael Banks. Pois é, era considerado pela Disney um de seus melhores atores, prodígio no cinema, mas essa história acabou prematuramente quando ele tinha 21 anos. Em razão de uma hepatite que afetou o pâncreas, o ator acabou falecendo de pancreatite em 1977. Ele partiu, mas até hoje Mary Poppins é considerado uma das obras-primas do cinema que vai levá-lo para a nossa história por muito tempo. Agora a gente chegou a um ator brasileiro e eu vou aproveitar para fazer uma homenagem. Rafael Miguel. Ele estreou na TV brasileira, na Globo, em JK, fez Pé na Jaca, fez muitas novelas e comerciais, mas brilhou mesmo foi em Tiquititas, novela do SBT. Muita gente sabe e até hoje o Brasil inteiro está triste porque o assassino dele e dos seus pais ainda, por enquanto, não está preso. Rafael faleceu aos 22 anos em 2019, quando teria ido à casa do sogro pedir a namorada, em namoro, uma coisa séria, mas ele acabou falecendo. Confira ele no comercial. Não, filho, eu tenho em casa. Ah, mas o anjinho vai. Não, eu já falei. Mãe, por favor, mãe, compra brócolis. Eu quero brócolis, mãe. Essa criança provavelmente não existe. Toma esse rabanete e fica quieto. Mãe, posso pegar uma chicote? Bom, né? É, mas eu gosto mesmo por causa das vitaminas e dos minerais. E aí, gostou de relembrar? Vamos a um super, mega, ultra astro do cinema, o River Phoenix. Ele era considerado um dos maiores astros do cinema assim que começou, na década de 1980. Ele era irmão do Joaquim Phoenix, o Coringa. Fez filmes como Conta Comigo, Garotos de Programa, Indiana Jones, e infelizmente nos deixou aos 23 anos em 1993. Ele dizia que era muito ruim ser super consciente. Tempos depois, foi vítima de uma overdose, encontrado sem vida, e até hoje muita gente não entende como. A gente já falou de Indiana Jones, Mary Poppins, Pottergeist, os Batutinhas, e chegamos a Harry Potter. Robert Knox brilhou como Marcus Belby, que era o cara que comia muito nessa história. E ele, logo após ser acabado as filmagens de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, acabou assassinado em uma briga de um bar em Londres. Ele, na época, tinha 18 anos, em 2008, e foi assassinado ao tentar defender o irmão mais novo, que tinha sido esfaqueado por um cara que só queria brigar no bar no início de um sábado à noite. O ator defendeu o irmão, recebeu dois golpes e, infelizmente, não resistiu. Vamos lá, a gente chega a uma grande estrela dos anos 1930, 40 e 50. Scott Beckett, ele brilhou em Os Batutinhas, série que, como eu disse, é reprisada no mundo inteiro até hoje. Ele também trabalhou no filme Hawk Jones. O ator, infelizmente, causou muitas brigas em Hollywood, se tornou um páreo para os grandes astros do cinema. Muita gente não queria trabalhar com ele. Com fama de confuseiro, sem vaga em Hollywood, após três casamentos mal-sucedidos, ele tentou se suicidar por várias vezes e conseguiu aos 38 anos, em 1968. Para encerrar, a gente traz uma garotinha que encantou o cinema. Skye McCauley-Barthusia. Ela fez parte do elenco de O Patriota. Também brilhou com Drew Bermore em Os Garotos de Minha Vida. Sem trabalho no cinema, já sofrendo de convulsões, infelizmente, sua vida acabou aos 22 anos, em 2014. Muita gente diz que foi um acidente. Ela misturou remédios e sofria de uma convulsão. Na época, existiam muitas fofocas sobre um possível suicídio. Mas médicos garantiram que ela faleceu após errar a mistura de medicamentos. E aí, gostou do vídeo? Você que é amante do cinema, das séries e da TV, compartilha essa história com muita gente. Quer ouvir a trilha sonora desse vídeo? As músicas exclusivas do bloco social. Primeiro link na descrição. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.